Qual deverá ser esse enviado? Jesus disse, Orarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Isto indica claramente que não será Ele mesmo, se não diria, e voltarei para completar o que vos ensinei. Depois, Ele acrescenta, Isto não poderia dizer respeito a uma individualidade encarnada, pois que não pode ficar eternamente conosco e ainda menos estar em nós, mas compreende-se muito bem que se referia a uma doutrina que, quando assimilada, pode estar eternamente em nós. O Consolador é, portanto, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito de Verdade.